Eu nasci, eu nasci, há dez anos atrás, eu nasci, há dez anos atrás, e não tem nada nesse mundo engraçado demais. Eu vi o Boça beber leite com feira, fiz Joselito dar um rodo numa freira. Eu vi um filme que fizeram uma dublagem, só falando sacanagem. Eu vi, eu vi o Hermes e o Renato no salão, bebendo pinga e falando palavrão. Se não gosta do programa ou nunca viu, papapum tá te pariu. Eu nasci, eu nasci, há dez anos atrás, eu nasci, há dez anos atrás, e não tem nada nesse mundo engraçado demais. Não, 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 eu nasci, eu nasci, há dez anos atrás, eu nasci, há dez anos atrás, e não tem nada nesse mundo engraçado demais. Não, 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 eu nasci, eu nasci, eu nasci, há dez anos atrás, eu nasci, há dez anos atrás, e não tem nada nesse mundo engraçado demais. Hermes e Renato Há 10 anos rachando o teu bico